De volta com a nossa Tribuna do Povo e agora vamos falar sobre adolescentes que foram localizados pela Polícia Militar aqui em Joinville. Eles teriam roubado um carro de luxo dias atrás e fugido pela rodovia. O veículo foi identificado pela Polícia Militar na zona leste aqui da cidade e uma perseguição aconteceu. Claro que a Tribuna do Povo foi atrás das informações e tem todos os detalhes na reportagem. De acordo com um morador da região, quatro adolescentes estavam no carro que havia sido roubado em Jaraguá do Sul, carro este de luxo. A Polícia Militar de Joinville conseguiu identificar as características do veículo na zona leste da cidade. Foi dada a ordem de parada, mas os adolescentes não quiseram nem saber e o motorista acelerou. Passou por uma via importante e bastante movimentada, entrou por aqui nesta rua e durante esta perseguição o motorista perdeu o controle do carro e bateu no muro desta casa de alto padrão. Veja só que ainda há um muro danificado por aqui, mesmo com esta massa por cima, em uma rua sem saída. Os adolescentes tentaram correr, mas não conseguiram. A Polícia Militar fechou o cerco e todos foram apreendidos. É o trabalho aí da Polícia sempre em cima, trabalhando da forma que tem que ser, tirando de circulação quem comete crime, né? Obrigado, Bambas, pelas suas informações. Obrigado, Bambas, pelas suas informações.